O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, defendeu em Porto Alegre a quebra do sigilo das delações da Operação Lava Jato. Hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou as delações da Odebrecht na operação, mas manteve o sigilo. Depois, o próprio procurador, então... Transparência e agilidade no processo da Lava Jato como forma de manter o legado do ministro Teori Zavascki. Com essa mensagem, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, argumentou que a sociedade brasileira precisa conhecer as 77 delações de executivos homologada nesta segunda-feira pela presidente do STF. Lamacchia afirmou que a homologação das delações premiadas da Odebrecht pela ministra Carmen Lúcia foi um ato de justiça e de garantia de continuidade do processo, mas defendeu a necessidade de retirada do sigilo dos conteúdos e contextos das delações como forma de evitar vazamentos parciais. A sociedade tem que saber, sim, dos agentes privados e dos agentes públicos, quem efetivamente participou de tudo isto, quem foram os reais responsáveis por este saque que o Brasil sofreu ao longo destes últimos tempos. O que eu acho que prejudica uma investigação e prejudica muitas vezes a honra das pessoas, são delações vazando de forma pontual, de forma seletiva. Isto não é bom. Lamacchia defendeu também a escolha de um novo relator através do sorteio e a manutenção dos três juízes que compõem a força-tarefa formada por Zavascki.